A Câmara dos Deputados abriu a visitação pública de forma experimental durante o recesso parlamentar. Sediada num dos cartões postais do país, o Congresso Nacional, a Casa Legislativa é o palco das grandes negociações políticas e da formulação de leis. Desde o dia 21 de dezembro, a Câmara está com as portas abertas para receber o público interessado em conhecer suas instalações e sua história. Um dos locais que desperta a grande curiosidade do público é o plenário Ulisses Guimarães. Um dos principais cenários políticos onde são travados debates que decidem, em grande parte, os rumos do país. Foi realmente muito interessante conhecer um pouquinho mais da nossa história, de fato, a história do nosso país, de fato, do nosso governo. E foi bem bacana mesmo, foi interessante. Eu acho sensacional, eu acho fundamental, porque as pessoas estão começando a conhecer, a voltar a fazer visitas turísticas e conhecer o Congresso é sempre uma oportunidade única. Eu tenho famílias pela Europa, pelos Estados Unidos, pela América Latina toda, e eu sempre trago eles para cá e eu sempre considero que a visita ao Congresso é uma das melhores programas que tem. Seja pelas obras de arte, seja pela história, seja para conhecer um pouco mais da política nacional. Além da história e da política, a Câmara conta com um rico conjunto de obras de arte, mobiliário e peças decorativas. Fazem parte desse acervo obras de artistas ilustres, como Atos Bucão, Burlemax, Di Cavalcante, Mariane Peretti e Alfredo Seschiati. Esse daqui é o primeiro segmento de anjo do artista plástico Alfredo Seschiati, que é o autor dos anjos da Catedral. Para visitar a Câmara dos Deputados, o cidadão terá que cumprir o protocolo sanitário contra a Covid-19, usar máscaras, álcool gel, manter o distanciamento social e apresentar o comprovante de vacinação contra a doença. A visitação está aberta até 28 de janeiro de 2022, de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 5 da tarde, com acesso pela Chapelaria da Câmara dos Deputados. As visitas podem ser feitas em inglês, espanhol e libras. Basta informar a necessidade de atendimento em um destes idiomas no momento do agendamento. Para agendar uma visita à Câmara, é só entrar no site do Congresso Nacional e clicar no ícone Visite. Eu pretendo voltar sim, com certeza.